Bom, Sérgio Pinheiro, eu até vou repetir o que eu disse hoje na Rádio Vezes Mais, era um comentarista de raiz, forjado nas elites radiofônicas, como Tom Barros, como Wilton Mizea e tantos outros. Ele vai fazer falta, porque ele tinha uma característica própria, era muitas vezes histriônico, mas era uma pessoa altamente generosa, uma voz que realmente vai fazer falta. Então, estamos muito tristes, muito tristes com a partida do Sérgio Pinheiro, que foi nosso companheiro, tanto na Rádio Vezes Mais, como no outro Prefírus, e sempre tivemos algumas discrepâncias, mas coisas perfeitamente naturais entre profissionais. Parei com ele há um mês e meio atrás, torcendo naturalmente pela sua recuperação. vai fazer falta, vai fazer falta, porque era realmente um nome respeitado de grande audiência na radiofonia cearense. É, eu posso falar sobre dois anos, né? O pessoal, da amizade pessoal, 50 anos, gente. Um pouquinho mais, talvez, logo depois que eu comecei a trabalhar, em 1965, o Sérgio Júnior chegou. Então, amizade de 50 anos, com muitas histórias, muitas vivências, muitas viagens, tropas do mundo. Não dizem que a gente, para conhecer um companheiro, tem que fazer uma viagem, ou então comer dois quilos de sal, um negócio assim. Então, quantas viagens nós fizemos? Então, é a perda do amigo, primeiramente. Um sentimento muito forte de tristeza e de saudade, porque nós convivemos durante esse período todo, meio século, sem uma discussão. Sérgio Pinheiro, ele era uma pessoa, uma pessoa, de um temperamento muito forte, muito forte, mas era também de um coração imenso. Pense no coração do Sérgio. Ele, às vezes, assim, naquele temperamento dele, não é? Então, ele fazia coisas erradas, mas o arrependimento que vinha logo depois, rapaz, era um arrependimento tão profundo que ele sofria. E ele me ouvia muito, me ouvia demais. Quanto à vida profissional, eu acho que não preciso nem falar muito, não, porque todo o estado do Ceará acompanhou o crescimento dele. Ele começou como repórter de pista, me lembro da estreia dele, e depois, na área de comentários, ele começou a crescer. Começou a crescer. E se estabeleceu, convenhamos, com um dos melhores comentaristas da história do estado do Ceará. Um homem afeito ao estudo do futebol, às técnicas, às táticas, ele conhecia profundamente bem. Então, o Ceará perde, neste aspecto aí, um dos mais brilhantes profissionais, o Sérgio. Com relação à parte humana aí, é a minha dor particular. Na hora de contar, a primeira cobertura internacional que a Verdes Mares fez, eu, o Sérgio Pinheiro, e a gente estava lá. Copa do Mundo da Itália, a gente estava lá. Copa do Mundo dos Estados Unidos, a gente estava lá. Olha, a vida passa muito rápido, é muito ligeiro, muito ligeiro. Parece que foi ontem. E hoje, o Sérgio Pinheiro já não está com a gente aqui. Olha, deixo minha saudade, meu preito de homenagem ao Sérgio. Um dos meus péssimos, a Maria Luísa, a esposa dele, a Sam, minha filha, o Ricardo, o Sérgio e a Maria Clara, os netos. Uma família linda que ele constituiu. Vida que segue é isso aqui. Vamos aproveitar para lembrar o Sérginho com tudo que ele fez de bom na imprensa do Estado de Ceará.